Música Faz muito tempo e é compreendido que eu não vejo você Vem que passou e perguntou o que eu fiz de você Não, eu não fiz nada, foi você Ai, eu não sou nada sem você Podem falar, podem contar muita coisa de mim Mas ninguém pode provar que eu fui ruim com você E nessa história de amor, que houve alguém que perdeu Podem falar, podem contar que fui eu Música 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 PODEM CONTAR QUE PUDEM